E aí, boa tarde, tudo bem? Gente, galerinha da Tia Dalmília, nós vamos aprender o som dos animais. Quem é que consegue imitar melhor? Vamos saber? Pra isso, nós vamos começar cantando uma música linda e maravilhosa, tá bom? Em um, dois, três, quatro, cinco! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Como é que faz o gato? Miau, miau, miau! E agora o pato? Quá, quá, quá! Como é que faz o sapo? Rebe, rebe, rebe! Imiti o cavalo! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Um faz o cachorro Um faz o cachorro Uau, uau, uau! Agora imite o porcô Oink, oink, oink! E o pintinho popô Piu, piu, piu! Agora imite o lobo Aú, uau, uau! Aú, uau, uau! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Como faz a vaquinha? Mu! E agora a galinha? Có, có, có Imite a corujinha? Uu, uu, uu! E a ovelha branquinha? Mê! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da Tia Dalmília imitando os animais Beijo! Até a próxima, galera! Te amo!